Tamim chega! Já não aguento mais essa vizinhança barulhenta! Um, dois, três, testando! Um, dois, três, testando! Ei, seus filhos da puta! Enquanto você copia, eu como a sua tia! Eita porra! Eita porra! Produção e mixagem by B.J. B.J. Rodrigo H.R. O B.J. Oficial Eletromusic. Produtora automotiva. Automotiva. Vamos lá! P.J. A.R. 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 Leger Rodrigo H.R. Apoio Eletromusic Produtora Automotiva Automotiva Vamos lá Hoje é uma delícia, me perdi um namoro, farei e pensei, 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 não quero viver isso de novo. Agora o ritmo do tiguinho é esse aqui ó Vou passar a noite com elas Lá na casa delas É tudo liberado lá, é tudo com elas Vou passar a noite com elas Juntar na casa delas É tudo liberado lá, é tudo com elas Agora que eu tô livre Vou passar a noite com elas Lá na casa delas É tudo liberado lá, é tudo com elas Vou passar a noite com elas Lá na casa dela É tudo liberado lá É tudo com elas Apoio Eletro Music Pro... 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 Produtora Automotiva Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma conferia Tá, tá cheia de novinha Doida pra bater ao dia Uma fugia do chão Ou sair em cima do dia Na, 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 na Na casa do seu Zé Vai rolar uma conferia Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma conferia Tá, tá cheia de novinha Doida pra bater ao dia Uma fugia do chão Ou outra em cima da pia Na, na, na Na casa do seu Zé Vai rolar uma conferia Vamos lá Música 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 E como sempre todo mundo olhou Fui lá no baile DJ Rodrigo HR Rei do Eletrofunk Oh novinha, oh novinha Se é tudo de bom Tua boquinha, a boquinha E meu coco tá bom Dá uma lapada no chão 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 Lirinho que vai mandar É pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão E começa a regrar Lirinho que vai mandar É pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão E começa a regrar Oh novinha, oh novinha Se é tudo de bom Oh novinha, oh novinha Tua boquinha, a boquinha E meu coco tá bom Oh novinha, oh novinha Apoio Apoio É o impacto do meu saco Batendo na tua puta E que você gosta muito De cacabonda no saco Rasta cacabonda no saco De cacabonda no saco Vai até os albóis Sei que você gosta muito É o impacto do meu saco Batendo na tua puta E que você gosta muito De cacabonda no saco Rasta cacabonda no saco De cacabonda no saco Vai até os albóis Apoio Eletro Music Pro 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 Produtora Automotiva E mais B.J. B.J. Rodrigo HR Inscreva-se E deixe o like De cacabonda no saco Gijão Obrigado.